Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com um sentimento e deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração, meu coração A calma de um ar que guarda tamanhos segredos Dispensos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Muito obrigada